Exatamente, viu? Porque desde a pandemia, a quantidade de doadores aqui no Hospital de Urgências da região noroeste era em média de 50 doadores. Essa média agora caiu para menos da metade, o que preocupa muito a direção. Vamos mostrar aqui a estocagem. Aqui, por exemplo, nós temos o sangue tipo O negativo. Olha a quantidade de bolsas disponíveis para um hospital do tamanho aqui do Hospital de Urgências da região noroeste. Essa aqui, infelizmente, é a realidade devido à pandemia, porque muitas pessoas que são doadores, eles estão com medo de vir até aqui o hospital para fazer a doação. Só que aqui tem todo um esquema para evitar a aglomeração de pessoas, para evitar que as pessoas se contaminem com o coronavírus. E quem vai dar mais detalhes para a gente de como pode ser feita essa doação é o Adriano Arantes, que é o supervisor aqui do Banco de Sangue do Hospital de Urgências da região noroeste. Essa realidade, infelizmente, atingiu muito o hospital, não é? Essa é uma realidade do país inteiro, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, em que os doadores têm tido medo de vir ao hospital. E é fundamental, porque com a reabertura, nós tivemos um aumento de trauma, aumento de acidente de trabalho. Então, nós precisamos atender esses pacientes que chegam aqui politraumatizados. E o sangue O negativo, ele é um sangue muito importante, porque é o que dá, muitas vezes, a primeira assistência ao paciente, acha que chega ao hospital muito politraumatizado. Então, a gente tem convocado os doadores para que ele possa agendar a doação de sangue, né? E que possa vir sem aglomeração doar. A gente tem desestimulado os doadores acima de 60 anos de se direcionar até o hospital. Então, a gente tem orientado os pacientes mais jovens que podem doar, que agendem por telefone, né? No 3270-6661, para que possa fazer a doação e nos ajudar. Adriano, vamos mostrar aqui, nossa, essa geladeira aqui também. Aqui é o B positivo, né? A situação também é delicada. Aqui, olha, as gabetas estão vazias, porque todas deveriam estar lotadas nesse momento, né? Os sangues mais raros, naturalmente, vão ficar em menor quantidade, né? Mas, assim, dos tipos sanguíneos, com certeza o O negativo é o que está em estado crítico e é o que nos preocupa. Vamos só reforçar, então, para a gente encerrar aqui, o telefone para que as pessoas possam fazer o agendamento para fazer a doação de sangue. Sim, lembrando que o banco de sangue, ele fica externamente ao hospital, o doador não precisa entrar no hospital, isso é um fator de segurança a mais. Basta ligar no 3270-6661, né? E agendar a doação, nós trabalhamos de segunda a sexta, das sete da manhã às 19 horas e todos os sábados, das sete da manhã ao meio-dia. O agendamento evita que tenha aglomeração e torna a doação um ato seguro e a gente precisa de vocês. Adriana Arantes, que é supervisor aqui do Banco de Sangues da região noroeste, muito obrigado pela participação e vamos aí reforçar, então, essa corrente do bem.